Ainda falando sobre violência no futebol, está lembrado daquele caso da morte da Gabriela Anelli, aquela torcedora do Palmeiras. Pois bem, a Justiça de São Paulo tornou réu aquele torcedor flamenguista responsável por atirar a garrafa que matou a jovem. Chega mais, Salles, para trazer as informações sobre esse caso, que inclusive teve uma repercussão gigantesca e continua tendo atualização. Com certeza, o Casagrande. Nesse pacote judicial, se é que a gente pode citar, sim, a juíza responsável por esse caso, por essa sentença, determinou, inclusive, a prisão temporária do Jonathan Messias Santos da Silva. Ele vai responder por homicídio qualificado, com dólar eventual e por motivo fútil. Então, foram esses três crimes apontados pela juíza, que está cuidando desse caso, que revogou e determinou, na verdade, essa sentença em relação ao Jonathan. O Jonathan, inclusive, está preso, olha só, desde o dia 25 de julho e a defesa dele informou que vai recorrer dessa decisão da prisão, vai pedir a revogação dessa prisão. Então, a gente aguarda aí novas determinações nos próximos dias, mas, por enquanto, a prisão preventiva dele está mantida, respondendo por esses crimes que eu citei. Vou repetir aqui, homicídio qualificado, com dólar eventual e também por motivo fútil. O advogado dele, inclusive, Casagrande, tentou desqualificar todas as provas que foram apresentadas, que supostamente comprovariam que ele seria a pessoa responsável por ter arremessado daquela garrafa de vidro e os estilhaços, infelizmente, terem atingido a região do pescoço da Gabriela naquele dia fatídico que acabou terminando com a morte dela, uma morte bastante trágica, viu? Dizendo que as imagens que foram apresentadas são imagens editadas, que não comprovam que realmente o Jonathan é a pessoa que aparece no vídeo, enfim, toda uma tática da defesa para poder postergar, aumentar o tempo desse julgamento e entrar com alguns recursos que impeçam a permanência, a determinação, a sentença dessa juíza em relação ao que foi determinado em relação ao Jonathan, viu? Segundo os investigadores, o Jonathan é, sim, o homem que aparece de barba nas imagens, nos vídeos de uma câmera de segurança, atirando essa garrafa em direção ao local aonde a Gabriela estava. Ela morreu depois que foi atingida, reforçando aqui por estilhaço de uma garrafa de vidro, durante uma confusão entre torcedores em torno do estádio do Palmeiras, Zona Oeste aqui da capital paulista, no dia 8 de julho, esse crime aconteceu horas antes de um jogo que estava ocorrendo por lá dentro do campeonato brasileiro e no dia 25 de julho, depois de alguns dias de buscas, de avaliação de imagens, o Jonathan foi encontrado no bairro Campo Grande, no Rio de Janeiro, após ser emitido em um mandado de prisão que pedia a detenção dele. A Delegacia de Homicídios Geral lá do Rio de Janeiro deu apoio para a polícia aqui de São Paulo que foi até lá buscá-lo e inclusive foi apreendido o aparelho celular do Jonathan que deve passar por avaliação também nos próximos dias, isso faz parte do processo de todo o detalhamento em relação a um possível julgamento dele futuramente aí. Câmeras de reconhecimento facial que estão instaladas em torno ali do estádio do Palmeiras também ajudaram nessa identificação na época por conta dessas imagens que se chegou até a figura do Jonathan, principalmente pela roupa que ele trajava, pela barba que ele usava. Acho importante a gente reforçar aqui também que na época, né, Casa Grande, um outro rapaz de vinte e poucos anos chegou a ser detido, apontado como principal suspeito, depois as imagens acabaram excluindo essa suposta culpa dele, ele acabou ficando detido alguns dias numa delegacia aqui da cidade, foi liberado depois por ordem judicial e por meio da avaliação dessas imagens mais detalhadas chegou-se aí a figura do Jonathan que deve responder por esses crimes que eu citei. O corpo da palmeirense, a Gabriela Nery, de 23 anos, foi enterrado no dia 11 de julho em Budas Artes, região metropolitana aqui de São Paulo, então a gente aguarda aí os próximos passos dessa investigação, mas com o Jonathan se tornando réu nesse processo a partir de agora. Inclusive a delegada-chefe do DHPP, doutor Ivaldo Aleixo, já tinha dito, inclusive, que o Jonathan, quando foi preso, falou, já esperava por vocês, ou seja, isso acaba trazendo um novo indício. Obrigado pelas informações, Salles. Obrigado.